Gente, a mergulhadora Gold acabou de chegar no Carnaterê Pra barbarizar chocante, tô cheia de voucher, de cerveja linda Pra dar pra quem sambar mais gostoso O seu samba no pé, vale uma terê, querida Vem comigo! Carnaterê mimando as gatinhas no bloco Olha o tanto de linda que eu quero distribuir Gata, deixa eu contar um segredo, pode? Pode! Fala pra mim Sabe o que harmoniza gostoso com seu quesinho? Matere? Ai, matere gelada O seu samba vale uma terê Você entrega tudo no samba? Tudo! Gata, quem entrega no samba é as inimigas Eu entrego no luxo Ai, prometeu, eu quero que entrega Ah, meu amor, fascista formada Mina, mina, mina Um e dois e três e quatro e cinco Ah! Linda, mina Uh, 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 uh Linda, eu acho que merece Linda, eu lembra? Uh, que linda, que linda, que linda, que linda E aí tá babado, a galera tá animadíssima